Olá, gurizada, beleza? Começou mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, gurizada, no vídeo de hoje vamos estar trocando as borrachas da porta do nosso MB710. Está na hora de trocar hoje, né? Então a gente já pediu, já está chegando aqui as borrachas. Estou mostrando para vocês como que a gente está tirando aqui, né? E é isso aí. Já arrancou. E essa parte aqui, que fica aqui assim, ó, né? Aqui vai arrancando. Aqui, ó, vai arrancando aqui. Tudo só puxando aqui. Aí, ó, saiu. Muito fácil de arrancar ela. As pessoas dizem que quando você troca a borracha, a porta fica meio ruim para fechar, hein? Né? Mas o nosso já também já está muito ruim. Está na hora de trocar. Ó, estribo nossa situação que está aqui, pessoal. Está muito feio. Se a gente conseguisse achar um para comprar, a gente compraria, porque está feio a situação desse estribo nosso, né, Pai? Está feio. Tá, que feio. Não está saindo, bichão, mas é isso aí. Olha, como eu estava falando, né? Está muito feio aqui, ó. Olha aqui a situação desse aqui. Olha, como que está? Está tudo arrebentado. Essas partes aqui, ó. Ó, tudo ruim. Está bem feio a situação, bem procada. Então, a gente comprou outro ali no Alípio. Já estamos esperando chegar agora, hein? Aqui, ó. Como eu estava falando para vocês, olha a situação que está aqui, ó. Meu Deus, ó. É para ter essa parte aqui, só que não tem, né? Quando a gente pegou, já pegou assim, mas está bem feio. Já faz três anos que a gente está com a Mercedes, e nunca trocou a borracha de porta. Então, vamos estar trocando a primeira vez, ó, gostou? Também é o nosso forro de porta. A gente vai ter que trocar mais para frente, porque é meio caro. Então, vamos trocar mais para frente. Mas está bem feio a situação. Ó, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu tentar focar aqui. Ó, está bem feio ali, né? A gente deu uma arrumada aqui, mas está feio, né? Aqui também a gente colocou um pouco de cola. Deixa eu focar aqui, porque não está focando. Calma. Aí, ó. Coloquei ali. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó, também. Está bem quebradinho essa parte aqui. E só essa parte aqui embaixo. Esses aqui que estão mais feios. Mas ainda dá para usar mais para frente, a gente troca, né? Isso aí. Pessoal, para vocês terem uma ideia, olha a cor que é esse aqui e a cor que fica isso aqui. Zal, acabou de chegar a borracha aí. O pessoal da Alipo, deu aquela atenção qualificada para nós. Trouxe aqui em casa. Chama aí sim, hein? Qualificado. Salve, Alipo. Valeu, oi. Agora vamos colocar a borrachona nova e vocês vão ver. A borrachinha nova, deixa eu mostrar aqui para antes. E, ó, novinha, novinha, novinha. Não tem um rasguinho, nada. Essa é nova, tem que ser. Caramba, fica top. Está nova, né? Olha aí, ó. Borrachinha colocada novinha. Muito bem difícil de colocar, mas colocamos. Aqui não, né? Aqui é mais simples de colocar, mas ali embaixo, meu patrão, é complicado, hein? Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui embaixo, né? A gente tem que soltar isso aqui, ó. Soltar isso aqui. Soltar este aqui, este aqui, este aqui. Soltar isso aqui. E daí, tem que ir puxando para conseguir colocar. E daí é bem difícil. Coloca, né? E daí para você colocar esse carpezão aqui de volta, é o meu, caramba. É um sacrifício. Você empurra e daí não vai, ele solta. Bem difícil, mas o importante é que deu tudo certo. Daí, arrumamos aqui, ó, tudo. Borrachinha nova aqui, ó. Nova de novinha. Chama. Aqui, eu acabei de arrancar o meu adesivo que estava aqui, está bem feio. Então, não fiz um vídeo para vocês, mas aí, ó, nossa sonelóide, ela estava bem ruim. Ela estava vazando no ar, pessoal. E daí, a gente veio ter que mexer nela, né? O pai jogou aqui comigo, jogamos um desengrepante aqui nessa partezinha aqui, né? Parafusamos, arrumamos tudo certinho para ela parar de vazar, porque estava bem ruim. Agora ficou bom, porque está, partamos ali certinho. E agora, ó. Viu? Olha aqui a diferença dessa borracha aqui, ó. E olha esta aqui, do meu lado, ó. Ó, já está bem gasta aqui, ó. Opa, não está pegando. Aqui, ó. Ó, está rasgada. Então, daqui também vamos trocar, mas ainda não está necessário. Mais para frente, quem sabe, né? Mas eu sei. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like maroto aí para estar me ajudando, ajudando o canal. E se inscrever no canal aqui embaixo e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Me seguir no Instagram, primeiro link da descrição e está aparecendo aí na tela. Então, gurizada, como todo mundo fala, eu falei para vocês, né? Que as pessoas falam que fica bem ruim para fechar a porta por causa da borracha nova. É, ficou bem ruim, pessoal. Só que o pai conseguiu regular ali certinho, né? Ele regulou e ficou boa para fechar agora. Ficou, não ficou dura, né? Tendo que bater muito para fechar e ficou top. Então, é verdade que nem falam que se você for trocar a borracha do caminhão, né? Fica horrível, mas tem como você regular para ficar, não ficar tão ruim. Então, mas ficou boa. É mais isso aí. Valeu!